Hahahaha Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom O toque da roneteira entre becos e viel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Os irmão tá de AK em cima da CB1000 Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de risada Prão, 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 rô, 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 rô Vai, que o nove zero os vizinhos até descorram O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololo, 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 ha, ha, bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 ha Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar Bololo, ha, ha, bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 ha Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom, mas não é bombom O toque da roneteira entre becos e viel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Os irmão tá de AK em cima da CB1000 Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de risada Prau, 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 ro-ro-ro, ha-ha-ha, pololo Vai, que 190 os vizinhos até descorram O pedido aqui é nóis, quero ver os homens me pegar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bololo, 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 ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Analololooloolooloolo Analololoolooloolooloolo